Atlético se movimenta no mercado para mudar elenco e dar destino a atacante de salário alto no elenco do Atlético na temporada de 2024 e se transferir para outro clube brasileiro. Você torcedor do Galo, esteja presente para deixar a sua curtida, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Esteja presente para acompanhar tudo em relação ao Galo nessa temporada que tem sido jogada no Campeonato Brasileiro e demais competições. O Atlético é fato já tem se movimentado nos últimos dias em relação à contratação de alguns reforços que já chegaram, foram apresentados e inclusive até jogaram pelo Atlético Mineiro. No entanto, é necessário ressaltar que além dessas chegadas, o Atlético também deve promover algumas saídas que possam fazer com que a produtividade de seu elenco possa ser ao máximo otimizada. Ou seja, o Atlético quer ter um ganho de desempenho maior com uma quantidade de jogadores bem menor em relação a um elenco bem mais extenso. Assim, não é segredo que o Galo vem buscando já negociar há algum tempo Allan Kardec. O clube mineiro parece estar mais disposto a abrir mão do jogador, apesar justamente de ele estar em uma posição que o Atlético tem poucas opções. O clube mineiro assim se movimenta na intenção de fazer com que aqueles jogadores que estão presentes no atual elenco e que não têm tido tantas oportunidades possam rumar para um novo clube, um novo desafio e que assim possam ter a oportunidade de jogar em uma nova equipe. O pai de Kardec, que também cuida de sua carreira, não escondeu o jogo e já admitiu que existe sim a chance do filho deixar o galo. No entanto, fez questão de esclarecer que até o momento nenhum a proposta oficial chegou à mesa do Atlético. Isso mostra que embora haja toda uma fumaça, o fogo ainda não se confirmou. Por isso, o Atlético ainda aguarda os próximos capítulos. Um ponto que não pode ser ignorado é justamente o salário de Kardec, cerca de 600 mil mensais. Esse número faz com que o Atlético possa pensar justamente em uma saída que poderia abrir mais espaço na folha salarial e no elenco. Uma equipe que apareceu mais recentemente muito disposta a ter Kardec no seu elenco foi o Santos, equipe paulista que atualmente tem atuado na Série B do Campeonato Brasileiro. Um clube que, claro, de acordo com as informações do jornalista Lucas Costa, tem estado de olho na situação de Kardec. O Santos sabe que o atacante pode sim ajudar e, por isso, estaria de olho na contratação desse jogador que poderia sair do Atlético Mineiro e passar a integrar o elenco do Santos ainda nessa temporada de 2024. Você é torcedor do Galo que pensa sobre uma possibilidade desse negócio realmente se concretizar? Comenta aqui abaixo a sua opinião referente ao Atlético na temporada de 2024, se movendo na busca para otimizar o seu elenco.